E a 88 sendo a soma dos ângulos internos de um polígono 1980 graus esse polígono tem quantos lados? Beleza! Então estamos aqui, questão 43, tá bom? O que ele fala aqui? Sendo a soma dos ângulos internos de um polígono 1980 Pô, a soma dos ângulos internos, o que a gente usa? A gente usa aqui, soma dos ângulos internos vai ser 180 que multiplica n menos 2 Ele me deu a soma, vale quanto? 1980, que vai ser igual a 180 que multiplica n menos 2 Simples assim, tá bom? 1980 eu posso ficar com o 180 Corto 0 com 0 inicialmente, 198 dividido por 18 vai dar 11 Tá bom? Então 11 vai ser igual a n menos 2 Meu menos 2 que está aqui, negativo, passa para cá, positivo Logo, n vai ser igual a 11 mais 2 n igual a 13 Pronto! Então esse polígono aí tem 13 lados Fechou? Simples assim Vamos procurar aqui nas alternativas Resposta letra D 13 lados Próxima questão! 11 Obrigado.